63 polos carnavalescos e mais de 2 mil atrações. O Carnaval do Recife terá abertura oficial da festa no dia 13 de fevereiro, com o cortejo de maracatus, que promete atrair uma multidão para o bairro do Recife. Um grande carnaval, um carnaval que é feito pelo Fulião, pelo povo, são as pessoas na rua que fazem o Carnaval do Recife. A prefeitura prepara as estruturas, atende, prepara tudo que é necessário para a grande festa. Os homenageados do Carnaval da cidade, o Clube Bola de Ouro e o maestro Spock também participam do show da abertura. Na abertura do Carnaval, eles deram carta branca para que a gente fizesse o que fosse importante, então vai estar presente todas as pessoas possíveis que foram importantes na minha formação, na minha vida musical. Me sinto honrada pela escolha de ser uma das homenageadas. E independente disso, com a força que a minha família, eu e Deus nos dá, nós vamos à frente. A decoração este ano terá a marca deles e a presença das influências históricas, culturais e sociais do frevo. Estamos muito felizes, vocês vão ver um carnaval lindo. Em cima dessa cultura do melhor carnaval do Brasil, a cultura afro, o índio, os afoxés, os cabroquinhos, o maracatu. É uma riqueza muito grande o que Pernambuco presenteia a nós e que faz dar esse presente para a gente também conseguir fazer um projeto singular. E por falar em decoração, o galo gigante está cheio de novidades. O galo esse ano vem e os passistas na crista, o frevo na crista, esse é o objetivo, é a temática, valorizar sempre o frevo. A prefeitura também vai inaugurar um novo polo de animação no centro do Recife. Vamos ter uma novidade, que é o quartel-general do frevo, na Praça da Independência, no centro da cidade, ali perto da Dantes Barreto, que a gente vai trazer a orquestra de frevo para resgatar o que o local merece, que é ter o frevo pernambucano lá presente. Durante a coletiva de imprensa, foram repassados ainda os detalhes da 51ª edição do Baile Municipal. Esse ano, os quatro artistas âncoras do baile são Maestro Spock, André Rio, Nena Queiroga e Almir Rus. Os quatro vão estar recebendo os mais diversos convidados, como Alceu Valença, Elba Ramalho. E para finalizar o baile, a gente vai ter Maestro Forró fazendo o grande arrastão da folia. Ano passado, nós recebemos mais de 800 mil turistas. Esse ano, a gente espera um crescimento de aproximadamente 10% dessa quantidade.